Senhor Presidente, senhores deputados, todos os presentes, quero cumprimentar o senhor embaixador, Dani Zonshine, meu amigo Sérgio, da Conib, Ravisani também que vinha aqui presente, dizer que tive o privilégio de estar no ano passado em Israel, três semanas pouco antes do ataque, e conhecendo a fronteira com Gaza, também com a Síria, com o Líbano, e todas as histórias, tudo que a gente escuta hoje sobre a guerra em Israel, na realidade o povo de Israel convive com o terrorismo diariamente há muito tempo, nós é que não recebemos notícia disso porque agora o ataque foi tão brutal, foi tão mais violento e atingiu tantas mais pessoas que virou notícia, mas para o cidadão de Israel, para quem mora em Zerot, ali na fronteira, você precisa decidir qual é o filho que você salva. No momento que você tem 15 segundos para levar para o bunker, isso é algo que os cidadãos estão acostumados a viver, e que eles ainda dizem, olha, não vou sair daqui ainda assim, mesmo estando na fronteira, mesmo estando numa zona que frequentemente recebe foguetes, toda semana, ainda assim, meus pais estavam aqui, meus avós estavam aqui, e eu vou permanecer aqui, porque é o lugar que eu nasci, que eu fui criado, onde estão meus amigos, a minha família, do país que eu amo, da cidade que eu amo. E isso é muito bonito de se ver em Israel. Você vê algumas pessoas falando, não, mas os palestinos estavam lá muito antes da Segunda Guerra, bom, acho que eles precisam conhecer um sujeito chamado Rei Davi, que estava lá um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E toda a população milenar que passou por toda a perseguição que já foi narrada aqui anteriormente, tanto pelo Egito, como também o Império Assírio, né, e tantos outros que tentaram o Império Persa, que tentaram exterminar o povo judeu e que fracassaram. E mais do que isso, infelizmente eu vejo ditos defensores de direitos humanos atacar o Estado de Israel e exaltar o Hamas e exaltar o Irã. Veja, não há direitos humanos para uma mulher, para um gay, não há direitos humanos para um judeu no Irã ou na faixa de Gaza. Veja, em Israel, no parlamento israelense, você tem representação muçulmana. Quantos partidos judeus existem no Irã? Quantos partidos judeus existem na faixa de Gaza? A tolerância e os direitos que se vivem é um oásis de democracia liberal, num deserto onde se vê perseguição sistemática de direitos humanos e, como bem disse aqui o deputado Osmar Terra, com a ONU apresentando mais condenações contra Israel do que contra a Coreia do Norte. É uma coisa absolutamente assustadora a perseguição que sofre à população de Israel. E ainda, infelizmente, tenho de escutar, não, as pessoas dizem, não, não tenho problema, não sou antissemita, mas sou antisionista. Então, espera aí, para essas pessoas não tem nenhum problema você ser judeu. O problema é você ser judeu e ter direito a um parlamento e ter direito a forças armadas e ter direito a se defender e ter direito a ter uma nação e ter direito a votar. Então, não tem nenhum problema para você o sujeito ser judeu. Agora, votar já é demais. Ter um parlamento já é demais. Ter forças armadas para se defender, ter o direito de existir, não. Aí já é demais. Antisionismo é antissemitismo. Se você nega o direito de um povo se defender, se você nega um povo do direito se organizar, você nega a existência desse próprio povo. E é disso que nós estamos tratando. Infelizmente, a gente vê também em universidades americanas, né, falando, cantando, From the River to the Sea, aí você vai perguntar, mas que mar? E que rio? Eles não sabem dizer. Às vezes nem é mal-caratismo, às vezes é pura ignorância. Eles simplesmente... E gente que... Não estou falando de pessoas que não tiveram acesso à informação, que não tiveram oportunidade, estou falando de gente que estuda em Colômbia. E que sai cantando esse tipo de coisa, que na prática é a defesa do extermínio do povo judeu, sem ter a menor noção daquilo que está falando. Então, para além da gente ter um dever, por todos os valores que nós compartilhamos com o Estado e com o povo de Israel, nós temos um dever de solidariedade e de lealdade, porque por todos os momentos difíceis, todas as catástrofes pelas quais o Brasil passou, Sérgio, o Estado de Israel estava lá para ajudar, para oferecer pessoas, mantimentos, ajuda, purificadores de ar, enfim. O Estado de Israel nunca faltou ao Brasil quando o Brasil precisou. E a gente precisa apresentar o mínimo de reciprocidade, eu peço só para finalizar, presidente. O mínimo de reciprocidade, porque não apenas compartilhamos os nossos valores, mas também todo esse dever de solidariedade e irmandade que tanto existiu entre nossos povos e que não vai acabar independentemente de governantes. E para finalizar, presidente, eu quero dizer para todos os antissemitas e terroristas que aquele que protege o Estado de Israel nunca dorme. Obrigado, presidente. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e ele vai poder fazer parte dessa luta.